Música 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 A Bahia TN, a Bahia Oi, tem 13 zonas turísticas muito importantes e estamos trabalhando bastante agora para as Olimpíadas, que vão acontecer no Rio de Janeiro e vamos ter 10 robos em Salvador de Bahia. Estamos trabalhando muito também para levar luzes espanholas para, além de sol e praia, para conhecer a Chupada Diamantina, que temos um ecoturismo muito rico, uma diversidade muito importante e temos outras coisas também para oferecer, como o enoturismo, no norte do Bahia. Temos também turismo de golfe, muito importante campos de futebol e temos também na região lúdica, em praias, que é a costa do Vendê. E gostaríamos de falar um pouco sobre as festas culturais de Bahia, que temos agora, em fevereiro, o nosso grande carnaval de Bahia. É um carnaval que hoje temos mais de 10 dias de plena fiesta na rua de Salvador para todo mundo. Convidamos o mercado espanhol para vir à Bahia para bailar o carnaval. Temos três frequências semanais de voo de Aero-Europa. Aero-Europa é uma companhia muito importante para nós porque está com um hub em Salvador para todo o Brasil. Então, temos voo direto, a companhia aérea muito competente. E, por favor, esperamos contar com o público espanhol, que para nós outros em Bahia está sempre entre os dez principais países de importância para o envio de turistas para a Bahia. Então, estão sempre em número um do nosso coração. Então, esperamos contar sempre com uma visita muito importante e muito carinhosa pelos espanhóis. Legenda Adriana Zanotto